Fala aí, rapaziada! Beleza? Bem-vindos ao nosso tutorial de fiação no Terraria. Vocês pediram tanto, mas tanto isso, que eu decidi fazer alguns vídeos explicando sobre as automações do básico ao avançado. E essa aqui vai ser a nossa parte 1, onde eu vou falar somente sobre fios, teleportes, estátuas, e vou explicar algumas das automações que eu utilizo lá no meu mapa. Então, sem mais demoras, vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que eu sugiro que vocês façam para poder começar a construir as farms e tudo mais, é conseguir o grande projeto. Para você conseguir isso, você vai precisar de dois NPCs. O primeiro é o NPC do Goblin. E para conseguir ele, você vai precisar de 200 ou mais de vida, ter destruído pelo menos uma Shadow Orb ou um Crimson Heart no seu mapa. E depois disso, todo início de manhã do jogo, mais ou menos às 4h30 da manhã do jogo, terá uma pequena chance da armada Goblin aparecer. Após você derrotá-la, é só vocês irem direto para as cavernas e procurar um Goblin amarrado. E quando você falar com ele, ele vai abrir a loja e o seu NPC será liberado. Você vai precisar só de uma casa livre, que ele já vai se teletransportar lá para cima. O segundo NPC que a gente vai precisar é a mecânica. Você tem que ir para uma das pontas do seu mapa. Geralmente, o lugar que a gente está procurando é o lugar oposto à Jungle. E vocês vão lá procurar por uma entrada da Dungeon. Quando você encontrar, vai ter um NPC na frente dela. E quando for de noite, que é 7h30PM, que fica no reloginho do jogo. Você fala com ele e vai spawnar um boss, que é o Esqueleto. Vocês vão ter que matar esse boss. E depois de matar esse boss, vocês vão entrar na masmorra e procurar o NPC amarrado de novo. Só que dessa vez é outro. Depois que você falar com ela, o seu NPC vai ser liberado daquela mesma forma. Caso você tenha uma casa sobrando, ela já vai se teletransportar para lá. Bom rapaz, agora que a gente está com nossos dois NPCs aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui no Goblin. Vai comprar uma régua. E essa oficina do Inventor vai colocá-la aqui no chão. Depois disso, a gente vai vir aqui na mecânica. A gente vai comprar todos esses primeiros aqui. Chave inglesa vermelha, chave inglesa azul, chave inglesa verde, amarela, porta-fiz. Tem que comprar bastante desse fio aqui também. Como eu estou jogando na versão do T-Modloader e não no Terraria original, então aqui eu não preciso ter os fios. Porém, caso você esteja jogando no Terraria normal, vocês vão precisar disso tudo aqui. Mais 50 fios para fazer essa chave inglesa colorida. Depois de feita essa chave inglesa colorida, a gente vai vir aqui e vai comprar da mecânica. Essa lente mecânica também. Aí vai ter duas diferenças. Caso você esteja no Terraria original, ou no Terraria Vanilla, você tem que ter uma chave inglesa, uma régua, uma lente mecânica e 60 fios. Aí você consegue fazer o grande projeto. Caso você esteja no T-Modloader, que é onde eu estou aqui, vocês precisam, ao invés da régua, de uma régua mecânica. Aí você vem, faz aqui e agora a gente tem aqui o nosso grande projeto. Olha, rapaz, olha pra que que serve esse grande projeto aqui. Vou mostrar pra vocês. Quando você clica com o botão direito do mouse, em qualquer lugar da tela, estando com o grande projeto na mão, ele abre essa interface aqui. O que que significa cada coisa dessa interface? Esse primeiro aqui são atuadores. Caso esteja com essa chavezinha aqui na mão, sempre quando eu colocar aqui, ele vai botar atuadores. E caso eu clique no centro, ele vai ficar com corta-fios, e vai servir pra tirar os atuadores. O mesmo funciona pros fios. Aqui no caso é pra colocar fio vermelho. Se eu clicar com o botão direito de novo e clicar no centro, agora é pra tirar fio vermelho. Então tirou os fios vermelhos. Eu posso misturar todos os fios também se eu quiser. Agora tem 4 fios aqui, eu posso tirar os 4 fios. E assim vai. Aqui no nosso lado esquerdo, aqui em cima, bem em cima aqui do nosso inventário, tem várias opções aqui do lado, tá vendo? As que significam pro grande projeto, vou até tirar essa mão da criação aqui. As que significam pro grande projeto, essa exibição mecânica aqui é a primeira. Caso eu não esteja com o grande projeto na mão, eu não vou conseguir ver as fiações. Se eu ativar isso aqui, exibição forçada, mesmo estando sem o grande projeto na mão, eu consigo ver todas as fiações. Vou deixar desativado aqui. Esse segundo aqui é a forma como os atuadores vão aparecer. Pode ver que tem os atuadores ali em cima. Se eu apertar, ele vai ficar mais clarinho, esmaecido que tá no caso. Eu gosto de deixar sempre no brilhante, que é o normal que a gente consegue ver direito. Esse de baixo aqui é a régua normal, né? Quando a gente clica, a gente consegue ver quantos blocos estão pra lá. Por exemplo, aqui na direita estão 40 blocos por 1, e agora 40 blocos por 22. A gente consegue saber mais ou menos as dimensões. Esse aqui de baixo é a régua mecânica. É mais ou menos a mesma coisa, só que ele é muito ruim de ver, ó. Geralmente ela funciona melhor quando tá com a régua assim, pra gente saber mais ou menos os blocos. Vou desativar aqui. Esse aqui de baixo a gente consegue ver a diferença dos fios, olha só. Aqui eu quero botar os fios vermelhos brilhantes, ó. Então, todos os lugares não tiverem fios vermelhos vão ficar brilhantes, ó. Tá vendo? Isso aqui fica mais fácil de você reconhecer quando tem circuitos misturados, ó. Vou botar os fios vermelhos brilhantes, ó. Então, eu já sei que aqui tem um fio vermelho, aqui tem um fio vermelho, aqui tem um fio vermelho. Se eu modificar, eles vão voltar ao normal, tá vendo? É melhor deixar sempre no brilhante aqui, que fica tudo igual. Vamos pro próximo agora, ó. Aqui embaixo tá o fio azul, mesma coisa. A gente pode decidir brilhantes, clássicos, mais cedo. E é isso aí, rapaziada. Agora vamos começar aqui a falar um pouco sobre os fios. Como eu disse, a gente pode colocar um fio único em cada. E pra que que servem esses fios? Quando a gente liga numa alavanca, a gente aperta. A alavanca, ela transmite um sinal, ou uma carga, que vai transmitir pro nosso objeto. No caso, tem uma tocha aqui, ó. Quando eu apertar, essa visão forçada aqui, ó. Quando eu apertar, ela vai acender a tocha. Porque tá ligado a um fio só. Essas aqui são as diversas combinações de cores que podem existir em... Em todos os fios que a gente pode fazer aqui, ó. No caso, essa aqui, ó. Essa é a cor que fica com vermelho e com azul. Aqui fica vermelho e verde, vermelho e amarelo. Vocês não precisam saber sobre isso aqui. É só pra ter uma noção básica que quando tiver muitos fios assim misturados, a gente tem que conhecer mais ou menos a corzinha pra saber qual fio que tá. Caso vocês queiram descobrir mais fácil, é só vir aqui e ativar a visão mesmo, ó. Esmaicida, a gente consegue ver a diferença entre eles. E continuando aqui, ó. Aqui eu liguei dois fios, ó. Eu liguei um fio vermelho e um fio azul, ó. Como vocês podem ver. Tá ligado nessa alavanca. Caso eu aperte esse negócio aqui, nada vai acontecer com a tocha, tá vendo? Mesmo estando ligado. Por que que não tá acontecendo? Porque cada fio, ele transmite a própria energia. Mesmo eu estando ligando misturado aqui, esteja meio que um roxo aqui. Não significa que aqui é um fio roxo. Significa que tá o fio azul e vermelho. Ou seja, ao mesmo tempo que eu aperto aqui, o vermelho dá um sinal, o azul dá um sinal e nada acontece com a tocha. Aqui desse lado aqui, ó. Tem três fios, ó. Tem o fio vermelho, azul e verde, ó. Estão tudo junto aqui, tá vendo? Se eu apertar isso aqui, ele vai transmitir três sinais. Porque são três fios, então a tocha vai desativar. E aqui do lado tem quatro fios, ó. Se eu apertar aqui, nada vai ativar também. Essa parte aqui é só pra didática mesmo. Pra entender como funciona a cor dos fios só. E esse negócio de ativar e desativar. E agora sim vai vir a parte importante, ó. Primeira coisa que vocês tem que saber, ó. A diferença entre um interruptor comum e uma alavanca. Qual a diferença entre os dois? Primeiro, os dois podem ser postos nas paredes, né? Isso aqui é uma semelhança. Porém, a alavanca, ela consegue ligar a oito circuitos diferentes sem conectar um no outro, ó. Vocês podem ver que aqui tem uma alavanquinha no chão, ó. E ela somente consegue ligar a quatro circuitos diferentes sem ligar um no outro. A alavanca aqui, como ela é um bloco quatro por quatro, então você consegue ligar nas pontas sempre um circuito diferente. Vocês podem ver que aqui tem quatro circuitos pra lá, quatro circuitos pra cá e nenhum ligando um no outro. Eu liguei aqui, no caso, um fio vermelho aqui, ó. E se eu apertar essa alavanca aqui, ele vai transmitir energia a todos os fios que estão conectados lá. Então, a gente aperta aqui. Deixa eu tirar a nossa visão forçada aqui, ó. Já tem uma nossa mensagem aí pra vocês sentarem o dedo no like aí. E é isso aí. Vamos continuar agora aqui, ó. Aqui tem o nosso atuador pra explicar como funciona. Tem um atuador num bloco. Sempre quando eu transmito a carga pra um atuador, ele coloca o bloco como se fosse invisível. A gente consegue passar, ó. Pode ver que eu não tô passando agora. Transmitir, consigo passar. Esse aqui do lado é a caixa de passagem. Quem não sabe como funciona a caixa de passagem, elas não deixam um fio se conectar no outro. Então, ó. Você pode ver que o fio de cima não tá sendo conectado ao fio do lado. Se eu bater com o martelo ali, agora vocês podem ver, ó. Que o fio daqui tá ligando com o de baixo, mas não tá ligando com o de cima. Vocês podem ver isso aqui, né. Se eu apertar de novo, vai ser do outro lado, daqui pra cá. E se eu apertar de novo, ele reseta. Esse aqui do lado é uma caixa de bits. Caixa de pixel, não é o nome? E ele só funciona só de um jeito só. Caso num circuito você consiga transmitir a energia vindo de baixo e vindo de um dos lados dessa caixa aqui, ele vai acender. Como assim? Se eu apertar isso aqui de baixo, nada vai acontecer. Porque só tá sendo transmitindo energia de baixo. Caso eu aperte daqui, ele vai acender. Porque ao mesmo tempo que ele tá transmitindo energia pelo lado, ele tá transmitindo por cima. Isso aqui é só pra didática mesmo, pra você entender como funciona o bloco. E vamos lá, vamos pro próximo aqui. Ó rapaziada, agora eu vou falar brevemente aqui sobre as estátuas, como elas funcionam. Se eu tiver uma carga aqui ligada a uma alavanca ou algum interruptor, eu tiver ligado a uma estátua, sempre que eu apertar, vai spawnar o mob da respectiva estátua. Então sempre que eu ficar mandando aqui, ele vai ficar apertando e spawnando. Uma coisa boa, vocês saberem, é que tem um limite de spawn pra cada estátua. Eu vou deixar aí na tela, eu não sei de cor. Eu vou deixar só em relação a spawn e não em relação a drop. Eu sei que todas as estátuas aí, elas sofrem um debuff no drop. Porque senão eu conseguiria infinitamente que ficar farmando item, né? Só que não tem como fazer isso, eles sofrem um debuff mesmo. E sempre que eu spawnar um esqueleto aqui, por exemplo, eu não vou conseguir os itens dele caso ele morra pra lava pra uma trap. O único mob que a gente vai conseguir os itens mesmo morrendo pra lava, é o slime, ó. Sempre que eles caírem aqui na lava, eles vão me dar o gel. Ó, pode ver que eu sempre vou ganhar o gel. Ele é o único mob que consegue dropar os itens pra mim mesmo morrendo na lava ou morrendo pra uma trap. Aqui são as outras estátuas de utilidades, ó. Aqui tem um de coração e uma de estrela de bomba. Caso eu aperte aqui, ó, vai dropar um coração de vida, 20 de vida. Vai dropar uma estrela de mana, que dá 100 de mana. E uma bomba aqui, ó, que a gente pode vir e tacar e explodir. Esses dois aqui já são estátuas de NPC. Quando eu apertar aqui, ó, ele vai spawnar o NPC do nosso mapa masculino. E quando eu apertar isso aqui, ó, vai spawnar o NPC do nosso mapa feminino. Agora vindo aqui pra nossa placa de pressão, aqui que as coisas começam a ficar mais importantes, ó. Essas daqui são as placas de pressões cinza, que ela só ativa quando o jogador pisa em cima. E tem também essa aqui que ela ativa e se quebra quando o jogador passar em cima, que é essa aqui do lado. Vocês podem ver que eu vou apertar aqui, ó. O esqueleto vai passar em cima daquela placa ali e ele nunca vai ativar. Porque é somente quando o jogador passa em cima. E tem essa outra aqui que quando eu aperto, ela quebra. É justamente as que ficam na dungeon. Normalmente na dungeon, nas cavernas, são essas daqui. Essa outra aqui, ó, placa de pressão amarela, ela funciona quando qualquer coisa menos o jogador passar em cima. Então eu vou passar aqui em cima, ó. Ela não vai ativar. Porém, se eu transmitir uma carguinha pra aquilo ali em cima, ó. Sempre que o esqueleto passar ali em cima, ele vai ficar spawnando, spawnando, spawnando. Essa próxima estátua aqui, ela é a mais importante, é a que eu mais uso no nosso mapa. É a ativação que acontece quando alguém sobe em cima. Qualquer coisa sobe em cima. Tanto a vermelha quanto a verde, ó. Eu vou passar em cima, ela vai ativar. Sempre que o esqueleto passar em cima, ela vai ativar de novo. Essa aqui é muito importante. Essa outra aqui, ó. É a placa de pressão por peso. Tem várias coisas diferentes, ó. Peso, rosa, ciano. E ela ativa quando o jogador pisa ou sai de cima. Ou seja, eu vou pisar aqui, ela vai ativar. E quando eu sair de cima, ela ativa de novo. E só funciona pra jogador também. Se passar um mob ali em cima, ela não vai ativar. E essa aqui, ó. É a mais importante de todas também. Essas duas aqui. Essa vermelha e essa aqui. Essa aqui, elas ativam quando qualquer projétil encosta nelas, ó. Que é a placa de pressão verde azulada. Eu deixei até o nosso olho de osso aqui. Só pra mostrar pra vocês o negócio depois. Que sempre que eu vir aqui e colocar esse nosso pet aqui. Ele também funciona como projétil, ó. Vocês podem ver que ele vai passar aqui em cima. Vai ativar todas aquelas traps ali, ó. E essas traps aqui, elas estão ligadas nessas tochas aqui, ó. Nosso poeta vai passar. Vai vir e vai ativar tudo. Agora que vocês já sabem sobre a... As placas de pressão. Vamos falar um pouco sobre os temporizadores. Tem um temporizador de um quarto de segundo. Meio segundo. Um segundo. Três segundos. E cinco segundos. Quando eu apertar e transmitir uma carga pra eles. Eles vão ficar ativando assim, desativando, respectivamente. De acordo com cada temporizador. Eu vou ativar todos aqui. A gente pode ver que esse aqui vai ficar ativando de um quarto de segundo. Esse aqui de um segundo. Esse aqui de cinco, cinco segundos. E etc. Agora eu vou mostrar umas pequenas automações aqui com os temporizadores, ó. Isso aqui é um erro comum que todo mundo comete. E querer ir ativando os temporizadores. Ligar uma alavanca só em todos. Porém, se eu fizer isso aqui, ó. O que vai ficar ativando e desativando é sempre o temporizador mais rápido. Que é um quarto de segundo. Então, eu não vou conseguir ter proveito nos outros aqui, ó. Vou desativar aqui, ó. Pá. Aí, foi. O jeito certo de fazer isso é ligar uma cor diferente em cada, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Todos os temporizadores agora vão estar ligados. E todos eles vão ativar nos respectivos tempos. Isso aqui em cima é um exemplo que eu fiz. Até na nossa série eu usei isso aqui. No nosso... Nossa farm de parede de carne eu usei um temporizador desse. Na Queen Bee também. No caso aqui são... Tem dez segundos aqui no chão. No momento em que eu ativar o primeiro temporizador aqui, ele vai contando dez segundos. Sempre passando da direita, da esquerda pra direita. Quando chegar no final, ele vai bater nessa trap, ó. A trap vai voltar e desativar esse temporizador aqui. Vocês podem ver que vai passar sempre tempo em tempo em tempo. Chegou no final, a trap desativa todo o circuito. Isso aqui em cima é um circuito que eu sempre uso. Em todas as nossas farms que a gente faz, ó. A gente ativa a alavanca. Ela vai ativar o temporizador. No caso aqui é de três segundos. Três segundos depois, ó. Ela vai ativar a trap. A trap vai bater naquele... Nessa nossa placa de pressão verde azulada. Que ativa com projetas. Aí ela vai vir e vai fazer o que ela tem que fazer. No caso aqui é ativar ou desativar a tocha. Vai voltar e desativar o temporizador. Pra ele não ficar rodando infinitamente, ó. É um sistema que sempre que eu ativar uma vez, ele vai ficar ali. E vai desativar depois. Com tudo isso que a gente viu até agora. Temporizador. Placa de pressão. Armadilhas. A gente já pode fazer um sistema desse aqui, ó. Esse sistema eu fiz lá na nossa farm de parede de carne da Coimbi também. Eu utilizei esse sistema aqui que é uma metralhadora de dardos, ó. Como funciona ela? Eu vou apertar aqui. Ele vai ativar a estátua. A gente já sabe que quando vem uma afiação na estátua, ele transforma. Ele vira um mob, né. No caso ali é um de pássaro. O pássaro vai vir e vai sair ativando todas essas traps aqui. Essas traps vão ativar os temporizadores aqui embaixo. Que vão ficar ativando essas traps aqui, ó. Então vamos fazer assim, ó. Apertei. Ativou as pressões, ó. Vocês podem ver que ele vai ficar sempre ativando, ó. E vai ficar aqui rodando direto infinitamente. Vou desativar aqui para não ficar muito lagado. Agora a gente vai falar um pouco sobre teleporte. Essa parte de teleporte também é um pouco complicada, ó. Quando a gente liga um fio. Ou melhor, um interruptor aqui. Passa no teleporte e passa no outro. A gente sempre consegue ir de um lugar para o outro, tá vendo? Esses teleportes aqui, a gente com um teleporte a gente consegue ligar a oito teleportes no total, ó. Porque assim que é uma alavanca. A gente consegue ligar nas pontas aqui, ó. Sem interferir em uma fiação a outra. Então, ó. Sempre que eu apertar isso aqui, ó. Qualquer um que eu aperte. Eu vou ser teleportado para um desses teleportes na ponta. E voltar para o meio. Esse aqui é um esqueminha que eu também já fiz na nossa série lá. Eu fiz a nossa arma da Queen B2.0. Se a gente quebrar essa parte aqui de baixo com dois teleportes, ó. O teleporte fica flutuando aqui. A gente pode fazer isso com atuadores, ó. Se a gente colocar uns atuadores nesse bloco aqui e atuar ele, ele vai ficar invisível no fundo. E se a gente quebrar essa parte aqui de baixo, ó. A gente pode ver que o bloco ele tá... O teleporte está simplesmente invisível. Quando eu aperto isso aqui, tudo que você teleportar... Tudo que for teleportar ali para cima, ó. Vai cair. Eu fiz isso aqui para... Para farmar uns mímicos lá. Mímicos sempre cair para matar a Queen BFK. E funcionou legal. Então, eu vou tentar passar a usar mais vezes isso aqui. E vamos lá, ó. Dessa vez aqui o teleporte vai ser ativado com a placa de pressão, ó. Eu vou pisar e ir para o outro lado. Aquele sistema. Todo aquele sistema que a gente aprendeu. Eu posso fazer isso aqui também. Isso aqui é uma estátua. De esqueleto ali. Quando eu apertar, a estátua vai ser teleportada para cá. E por meio desse ronk aqui, ele vai passando para a direita. E vai ativando todas essas... Essas placas de pressão aqui, ó. Eu já fiz esse esquema também. Na nossa série lá. Foi para fazer o nosso contador de episódio automático. Eu fiz esse esquema aqui. Porque tinha que misturar muitos fios. E não tinha como ficar repetindo a fiação toda hora. E vou dar o exemplo aqui para vocês, ó. Vou apertar aqui, ó. O esqueleto, ele passa. Passa por todas essas traps aqui. Essas placas de pressões. E acontece alguma coisa. No caso, como cada uma está ligada a uma tocha. Ela vai ativando todas as tochas. Indo aqui para a direita. Tem mais alguns sistemas aqui que eu já fiz. Esse sistema aqui em cima. Ele pressiona essas duas placas de pressões 60 vezes por minuto. Também funciona com base de um ronk. No momento que eu apertar isso aqui. Ele vai teleportar esse bloco de boneco aqui para o meio. E ele vai ficar bugado aqui no ronk. Indo para a direita e para a esquerda. Do mesmo jeito que está meu mouse aqui, ó. E ao mesmo tempo ele vai ficar ativando e desativando essa placa de pressão aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. Vou apertar aqui. Vocês podem ver que ele está fazendo barulho toda hora de teleporte. Porque esse... Essa placa de... Cara, deixa eu desativar isso aqui também. Mas desativei. Porque ele está indo para cá ativando várias vezes. E você pode ver que... Os esqueletos eles ficam teleportando toda hora de lá para cá. Vou fazer mais uma vez para vocês verem aqui, ó. Esse aqui da direita é mais ou menos parecido com essa aqui do esqueleto. Só que a gente usa só esses bonecos aqui, ó. Como funciona? Eu vou apertar uma vez aqui. Ele vai teleportar esse negócio para esse teleporte aqui. Vai ativar. E no momento que ele ativar ele vai ativar esse teleporte que vai voltar para o início aqui. Ou seja, isso aqui é um loop infinito que ele vai ficar sempre rodando da direita para a esquerda. E no caso ele está sempre ativando e desativando essa tocha aqui. Vai desativar aqui. E essa aqui foi uma das automações que a gente utiliza na nossa série. Eu tentei explicar bem do básico ao avançado. Essa parte aqui já começa a ficar mais complexo. Na parte 2 disso aqui eu vou explicar sobre portões lógicos. Que já são muito mais difíceis. Tem gente que faz computador, cara, nesse jogo aqui com portões lógicos. Eu acredito que eu não consiga fazer isso não. Mas se tem gente que consegue é porque tem como fazer, né? E é isso aí, rapazes. Eu vou estar encerrando nosso tutorial por aqui. Se você gostou deixa o like aí e se inscreva no canal. Que já já eu lanço a parte 2. E é isso aí. Forte abraço aí e falou.